A UFRJ suspendeu as aulas de graduação e pós-graduação por 15 dias a partir de segunda-feira. Entretanto, várias atividades estão mantidas. Os hospitais continuarão funcionando e as atividades administrativas da universidade estão mantidas. Além disso, bancas de monografia e tese deverão ocorrer de maneira remota. Nós nos reunimos agora na reitoria e acabamos de decretar a suspensão das aulas por 15 dias em toda a UFRJ. A orientação é que todos os alunos na graduação e na pós-graduação fiquem em casa. Estamos orientando aos diretores de unidade, aos professores, coordenadoras de disciplina que passem atividades acadêmicas para eles realizarem em casa, para evitar perda de conteúdo. Tendo os sintomas brandos, o ideal é que fiquem em casa, não circulem na comunidade, na sociedade, peguem ônibus e tudo mais. E repouso, água, boa alimentação, que a imensa maioria dos casos se recuperará sem nenhuma medicação específica. Alguns poderão tomar um analgésico ou antitérmico. Agora, o mais importante, aquela pessoa que começou a apresentar os sintomas, mas evoluiu para a falta de ar, esta pessoa deve procurar imediatamente uma UPA, um posto de saúde ou uma emergência de um hospital, porque essa pode, eventualmente, estar evoluindo para a forma mais grave da doença. Legenda por Sônia Ruberti